E aí, manos de boa? Eu fico aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu tô aqui pra vocês, um vídeo mais feliz aqui do canal, mano, o vídeo onde eu vou tá falando pra vocês do Grand Truck Simulator 2, mostrando novas fotos pra vocês aí, e fazendo também um comunicado muito importante, galera, que eu tô com o aplicativo de skins, muito top aqui de Grand Truck Simulator 2, aqui no meu celular, galera, não lançou ainda o jogo, mas já tem várias skins disponíveis lá, o criador do aplicativo fez as skins já com base nas skins que o Pablo soltou há um tempo atrás, quando ele anunciou o lançamento do jogo, então lá é um aplicativo que já tem bastante skins, mano, então se você quer baixar as skins mais top do jogo assim que o jogo lançar, apesar que pode ser lançado a qualquer momento, baixe aí o primeiro link na descrição, não é nem 10 megas, vocês vão tá curtindo demais, e galera, a gente tem também o grupo aqui do... E aqui na descrição também tem o link do grupo do GBN, mano, o nosso agrupamento aí do Grand Truck Simulator 2 pra gente fazer umas correrias aí, quando tiver o multiplayer, já tá quase lotado das vagas lá do grupo, galera, então vocês entram aí, vai tá o link na descrição também aí do grupo, demorou? Grupo GBN, só a skinzinha exclusiva vai ter lá pra vocês, demorou? Então, mas vamos pro vídeo de hoje, hoje eu vou tá mostrando pra vocês algumas imagens aqui que foi cedida pra mim, mano, umas imagens aí que muita gente já mostrou, alguns não mostraram tanto, demorou, galera? Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui, um pouquinho só dessas imagens, que é um pouco do sistema do dia, um pouco do sistema de noite, e um pouco do HUD do caminhão, galera, um pouco mais ou menos das estradas também, demorou? Então, bora lá! Bom, vamos começar aqui então com o caminhãozinho aqui passando debaixo da ponte, mano, como vocês podem ver, o caminhãozinho todo carlotadinho, só não tá arqueado, né, e rebaixado, tá originalzinho, com uma carguinha de madeira aí, né, famoso suco do pica-pau. Então, galera, o que a gente consegue ver nessa imagem aqui? Conseguimos ver aqui o GPS ali, o HUD do GPS tá bem bacaninha mesmo, vai dar pra entender bem a rota que a gente tem que fazer. O HUD do jogo tá bem clean, a velocidade ali, o gasto por litro, tem alguns emblemas ali de colisão, de sinaleiro, qualquer coisa se você furar o sinaleiro, né? A gente consegue ver ali também na nossa tela o dinheiro que a gente tem, a buzina, a opção de ligar os faróis e a marcha, galera, que provavelmente vai ser RND, né, ré, neutro e o D é o drive, né, quase que eu falo adiante, o D de adiante. O D de drive, galera, que é pro caminhão andar pra frente, demorou? O HUD do jogo ficou bem topzinho, eu gostei demais mesmo, mano. Nessa segunda foto aqui a gente já consegue ver aí um meio que um 1620 aí no toco, né, galera, que é aquele que não tem o truque e a tração, é só a traçãozinha ali atrás. Bem pequenininho mesmo o baúzinho, mas você já pode reparar ali na frente que tem o Thermal King também, né, que é aquele resfriador lá, então o jogo vai ser bem completinho mesmo. Segue a linhagem do Grand Truck Simulator 1, né, com base nos gráficos mais simples, mas uma jogabilidade com potencial enorme. Ah, um detalhe no HUD ali que eu não observei na imagem anterior, se vocês repararem, tem o símbolo do combustível e a barrinha azul quase no final, e também tem o símbolo do óleo e a barrinha quase no final, símbolo da temperatura e a barrinha no comecinho ali. Ou seja, a gente vai conseguir administrar todo o nosso caminhão ali só pelo HUD do jogo, já a gente vai conseguir ver mais ou menos o que tá se passando no motor do nosso caminhão, né. Essa imagem aqui já é uma imagem noturna, mano, onde eu consigo ver que o gráfico do jogo tá bem top. Não tá um World Truck Driving Simulator ainda, mas pelo que eu vejo o jogo tá com um gráfico muito bacana mesmo, galera. Tá, como que eu posso dizer, tá fluído, não tá bonito aquelas coisas, mas tá fluído, galera. É um gráfico que tá bem fluído, uma coisa que eu tô gostando bastante. Nessa outra foto aqui a gente já consegue ver o interior do caminhão, interior do caminhão, interior, que a gente consegue ver bem as funcionalidades ali do painel, a gente consegue acompanhar a nossa velocidade pelo painel pra dar uma dinâmica mais da hora. A gente consegue acompanhar a temperatura, combustível e oficina pelo nosso GPS ali, como vocês podem ver, tem um sinalzinho ali no cantinho. A gente consegue olhar o nosso combustível no painel do caminhão. Creio que os botões de luzes vão ser animados, a gente ligar a luz, aquela bolinha, a bolinha da luz vai girar também. Então, galera, como vocês podem ver, o jogo está insano. A gente vai tá trazendo aqui um vídeo por dia pra vocês, pra tá falando do jogo. Eu espero de coração que vocês curtam muito o conteúdo que a gente vai tá trazendo agora pra vocês, demorou? Um vídeo todos os dias, que graças a Deus o YouTube parou de boicotar o canal aí. Pra vocês terem uma ideia, a gente perdeu mil inscritos em uma semana e na outra semana o YouTube já colocou esses mil inscritos de novo. Ou seja, ele tá todo bugadão aqui no canal. Mas não dá nada não, vamos postar aí um vídeo por dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o like de você e se inscreva no canal que isso me ajuda muito, demorou? E ative o sininho de notificações. Valeu, galera, é nóis, valeu, falou e fui!